Tá chegando alguém já ou não? Agora que começam a chegar as pessoas, você me fala aí. Ah, falta pegar mais um aqui. Chegou alguém. Pessoal, boa tarde. Tô colando aqui o bolinho de isopor aqui. Colando o fitão aqui, essa fita banana, viu gente? Que eu colo pra não soltar do cake board, tá bom? Tenha uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à minha live de hoje. Uma live quase que surpresa, né? Tô só colando aqui pra gente. Lindau falou, eu aqui comprometido. Seja bem-vinda, Lindau. Fico muito feliz que você tá comigo de novo, tá bom? Tô só colando esse bolinho de isopor aqui. Colocando a fita banana pra ele ficar bem fixo no cake board. Tirar a parte de cima aqui pra eu colar ele aqui já. Esperar um pouquinho de gente chegar pra gente começar com a decoração. Isso aí, gente. Vamos chegando e vamos compartilhando. Isso aí, pessoal. Vamos compartilhar todo mundo pra mais pessoas poder ver essa live hoje. Quem tá chegando agora, boa tarde. Seja bem-vinda à minha live. Eu tô só tirando aqui a parte de cima da fita banana pra me colar o bolinho aqui. Pessoal, hoje eu vou fazer um bolinho tie-dye, tá bom? Com vocês. Um modelinho lindo tie-dye. Centralizando aqui. Um modelinho perfeito tie-dye. E a Delsa falou. Oi, senhor Delsa. Candelhas Bahia. Seja bem-vinda, Delsa. Compartilha pra mim, tá bom? Pressionando aqui pra ele fixar, né? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Tem alguém novo aí, chegando aí, novato, que não me segue ainda? Se tiver, me fale aí. Pronto, tá bem firminho. Quantas pessoas já tem? 25. 25. Pessoal, a imagem tá boa? O som tá bom? Me fale aí se tá tudo ok. Pessoal, preciso que vocês compartilhem pra mim essa live, tá bom? Pra chegar a mais pessoas. Quem puder compartilhar aí, só ir no aviãozinho que fica do lado do ponto de interrogação. Escolher os amigos que querem compartilhar e enviar a solicitação pra eles, tá bom? É bem fácil. Tá tudo bom? Que bom que tá ótimo, gente. Que bom. Tenho aqui o meu chantininho. Deixa eu pegar uma espátula de silicone aqui. Eliana falou, segunda live sua que participo. Eu já estou ao longo de suas dicas e seu talento é lindo. Seja bem-vinda, Eliana. Fico muito feliz, tá bom? Que você tá comigo de novo. Vou mexer aqui o chantininho. Esse chantininho foi batido mais cedo, viu, gente? Ele tava na minha geladeira. Foi o que sobrou dos bolos de hoje que eu fiz, né? Eu corri aqui pra dar tempo pra fazer a live pra vocês. Então, tava na geladeira. Eu tirei ele umas meia hora antes da geladeira, pra ele descongelar. Porque se eu pegar ele, o chantininho que tá na geladeira, há, tipo, algumas horas, e mexer ele gelado, ele vai ficar mole, amolecido, liguento e não vai prestar. Aí o que que eu faço? É uma dica muito importante aí pra vocês. Sempre que sobra chantininho branco, eu guardo na geladeira pra fazer o bolo de amanhã ou pra fazer o bolo de mais tarde. Aí eu tiro ele pra fora, coloco em cima da minha mesa tampado com plástico filme em contato e deixo em temperatura ambiente por umas meia hora até mais. Geralmente eu deixo em meia hora, quarenta minutos, uma hora, tá bom? Aí ele descongela, aí eu mexo ele e ele fica perfeitamente. Dá pra me usar perfeitamente. Mas lembrando que pra vocês fazerem esse processo que eu ensinei agora, o chantininho tem que ser batido corretamente. Se você não bater corretamente, ele derrete. O meu não derrete. Eu posso deixar aqui em cima da mesa duas horas seguidas que ele não derrete. E fica perfeito. Às vezes nem precisa de hidratar. Chegar o bolo um pouquinho pra cá, pra me mexer. Quem tá chegando, vamos compartilhando, por favor, pessoal. Isso aí, gente. Todo mundo compartilha com umas dez pessoas aí. Isso aí. Se tiver alguém novo, pessoal, que tá aqui a primeira vez, que chegou agora. Ou se tiver alguém na live que ainda não tá sabendo o lançamento do meu curso online. Que vai ser semana que vem, dia 14 agora, com a próxima quarta-feira. Se quiser entrar no meu grupo VIP pra poder tá comprando o curso com desconto exclusivo. Na minha biografia tem o link pra vocês fazerem a inscrição e tá entrando no grupo VIP, tá bom? Somente quem tiver no meu grupo VIP vai comprar o curso online com desconto exclusivo. E são limitadas as vagas, viu, gente? Já tá acabando as vagas do grupo VIP. Então, se tiver alguém que ainda não entrou... Isso aí, gente. Todo mundo vai lá entrar. Tem link no Stories, link na Vila. Isso aí. Tem link pra todos os lugares. Tem post rodando aí no Facebook, no Instagram, pra todo lado do curso online. Se tiver alguém que ainda não sabe, tá bom? Vou mexer o... O que eu perguntaria perguntou? Onde compro dessas vasilhas? Então, você pode comprar pelo site do Mercado Livre, da Angel Sonho. A Angel Sonho tem delas. Ela tem o Instagram que chama Angel Sonho. Só vocês procurarem aqui que vocês vão achar. Lá tem de tudo. Espátula de inox. Tem bailarina. Tem os pó maravilhosos dela que eu amo. Os glitter. Pegou o leite condensado, Tayana? Amanda Bolsa. Oi, linda. Boa tarde. Oi, Amanda. Boa tarde. Seja bem-vinda à minha live, Amanda. Se você puder compartilhar, eu te agradeço muito. Vou pôr um pouquinho de leite condensado. Misturar bem. Hoje eu vim toda colorida pra combinar com o bolo tie-dye, viu, gente? Quem que me amecia? Onde compro essa maquete de isopor pra bom feio? Então, eu compro aqui na minha cidade, nas lojas que vendem produto pra confeitaria, tá bom? Na sua cidade, talvez, você vai encontrar em lojas que vendem embalagens. Dermine falou, já me inscrevi no grupo VIP. Fernanda falou que também tá no grupo VIP. Isso aí, vocês ficam firmes lá de olho, porque em breve a minha equipe vai estar anunciando lá o valor do curso. É um valor bem em conta pra vocês. E pra vocês que estiverem lá, vai ser mais em conta ainda, do que pras pessoas que não conseguirem entrar. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, gente, vai... A minha equipe vai disponibilizar no grupo, nos grupos VIPs, né, que tem o link pra compra do curso. Então, vocês fiquem de olho no curso. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, em ponto. Eles são pontuais, viu? Porque depois vai fechar as vendas de novo, viu, gente? Só depois de algum tempo que vai abrir de novo. Agora, eu tô agregando os dois chantilly que eu misturei aqui. Bora compartilhar, gente. Quem tá chegando, bora compartilhar pra ir pra todo mundo. Isso daí. Misturando aqui, bem misturado. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui... Meu bico. Peguei aqui, gente, o bico 1A, da Wilton, certo? E usa esse saquinho que quem me acompanha já sabe, né? É tamanho 20x30, espessura 0,10 ou 0,15 serve. Qualquer uma das duas espessuras serve. Vou colocar o chantilly aqui no saco. Vai ser branquinho mesmo, porque como vai ser um bolo tie-dye, a gente vai colorir ele depois, tá bom? Tá bom? Limpar aqui, caiu um sujeirinho. Oi, amiga. Seja bem-vinda. Tá centralizado o bolo, filha? Olha aí. Pra cá ou pra cá? Pra cá? Sim? Oi. Vou sentar. Pessoal, essa parte aqui é muito importante pra quem é iniciante, tá bom? Você tem que pegar o saco de confeitar e colocar uma força bem forte pro chantilly grudar no seu bolo. Ele não pode sair bambu, certo? A posição do meu bico, ela não é deitada e nem totalmente assim, tá bom? Ela é o meio termo dessas duas posições, mas lembrando que a dica fundamental é soltar com pressão e colocar um pouquinho distante. Não pode colocar colado não, tá bom? Porque a posição totalmente deitada assim não é correta, né? E assim tem gente que faz, mas eu não prefiro dessa forma não. Delícias da Lube perguntou, oi, Fábio, onde você faz suas domas? Oi, seja bem-vinda. Delícias da Lube? É. Então, Delícias da Lube, eu compro o tecido e tem uma costureira na minha cidade que faz pra mim as domas, tá bom? Tá bom? A gente tenta passar o mais uniforme possível, o mais certinho possível, pra ficar mais fácil, pra gente poder nivelar esse bolo depois. Lena falou, boa tarde. Boa tarde, Lena. Seja bem-vinda à minha live. Compartilha pra mim, por favor. Isso aí, gente. Bora compartilhar. Gente, eu vou dar uma misturadinha aqui no chantininho que ficou parado, porque todo chantininho que fica parado, ele tende a ficar poroso. É natural do chantininho, quando fica parado, ficar poroso. Sempre você dá uma mexida nele pra ele poder voltar à textura normal. Ziu Queix perguntou, qual foi o cidade? Eu moro em Catalão, Goiás. Estou enchendo a minha manga de confeitar aqui de novo, porque acabou. Tirar o ar do saco. Tá retinho o bolo, filha, centralizado. Continuar aqui passando o chantilly. Elayne falou, boa tarde. Boa tarde, Elayne. Seja bem-vinda. Compartilha pra mim, por favor. Agora eu vou levantar e fazer a parte de cima em pé, o topo. Certo. A gente tenta passar mais retinho o que a gente conseguir, pra ficar mais fácil o alisamento. Elayne falou, estou começando agora, sigo muito as suas dicas. Isso aí, Elayne. Fica de olho, é sempre bom a gente ficar de olho, porque todo conhecimento é válido, né? É o conhecimento, é a única coisa que ninguém tira da gente. Maria Angel falou, olá, olá, sou da Venezuela. Me encanta muito ter trabalho. Obrigada, seja bem-vinda, minha live. Fico muito feliz que tem pessoas de tão distante me acompanhando, tá bom? Gratidão. Então, pessoal, agora eu vou começar com essa espátula média, angulada. Vou começar alisando a parte de cima e nivelando. Eu não coloco a espátula reta assim, não. Eu coloco ela levemente inclinada e o que gira é a bailarina. Posso dar uma ajeitadinha assim também, correndo a espátula, pra dar uma consertada, né? E continuo rodando. Aqui a gente tá nivelando o topo, sempre observando bem. Agora, eu vou dar uma pré-nivelada aqui na lateral. Lembrando que é uma pré-nivelada mesmo. Só pra dar uma acertada aqui, mais ou menos. Porque a função dessa parte aqui é a espatula alisadora, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Agora, eu vou vir com essa espátula aqui, ó. Alisadora, certo? Tem uma parte que é mais inclinadinha e tem essa parte que é mais retinha. Eu gosto de usar da parte que é reta, tá bom? Eu encaixo a espátula no bolo no ângulo de 45 graus. Nem muito aberta, nem muito fechada. Um ângulo de 45 graus mesmo. Coloca ela reta no bolo, ela tem que tá bem retinha. Porque se você afunilar a espátula, seu bolo vai virar um funil. Ou pra cima, ou pra baixo, né? E eu não quero isso. Quem teve na minha live ontem, que eu ensinei a fazer o bolo barril, viu que a gente tem que deixar a espátula afunilada pra fazer o bolo barril. Mas pra fazer o bolo barril, pra fazer um bolo reto, nivelado, importante a espátula estar reta, certo? Ângulo de 45 graus. E o cotovelo bem firme na cintura pra você ter um controle, tá bom? Então, vamos lá. Encostei a espátula. E vou olhando aonde tá faltando o chantininho. Aonde precisa repor. A gente vai rodando a bailarina e olhando a espátula. Porque a espátula vai nos dizer aonde falta o chantininho. Olha pra vocês verem. Aqui embaixo tá faltando o chantininho no meu bolo. Pode ver que saiu pouco na parte de baixo e muito em cima. Então, vou preencher a parte de baixo aonde está faltando. Geralmente, esses bolos de isopor, eles vêm desnivelado, às vezes. Aí acontece muito disso. Mas até em bolo normal, gente, isso acontece, viu? Às vezes fica faltando o chantininho embaixo. E você tem que completar. Pra seu bolo ficar nivelado. Olha como eu faço pra completar. Pega um pouco de chantininho hidratadinho, molinho. E vou passando embaixo. Aonde tá faltando. Sempre tem que ter muita paciência pra fazer os bolos, viu, gente? Com muita calma. Eu recomendo você pegar o seu bolo recheado. E colocar no congelador. Uma hora, duas horas antes de você confeitar. Principalmente pra você que é iniciante. Porque aí você vai ter uma confiança maior. Pra tá confeitando o seu bolo com mais tranquilidade. Sem ter medo dele derreter, né? Vou passar a espátula mais uma vez. Pra ver onde mais precisa. Sempre olhando com muita atenção. Muito concentrada no que faz. Que fica perfeito. Vou pôr só um pouquinho aqui na parte de cima. Perto das quinas. Que ficou faltando. Pessoal... Eu colocando no congelador antes, depois, que passa o chantininho, não vai amolecer? Não, não amolece não. Você pode colocar. Eu faço isso todos os dias. Eu pego os meus bolos que eu recheiei à noite. Ficou a noite inteira em geladeira. E cedo eu coloco no congelador. Tipo, se eu vou confeitar na parte da manhã, eu coloco no congelador e ele fica ali duas ou até mais de duas horas. Lembrando que o bolo, gente, ele não pedra fácil, viu? Você pode deixar ele quatro horas que ele não congela. Ele vai ficar aparentemente durinho por cima, mas ele não congela por dentro. Eu falo isso por experiência própria. Bolo não congela fácil. Pra um bolo congelar, gente, ele tem que ficar doze horas no congelador. Doze, pra vocês terem uma noção. Bolo não congela fácil. Tamo quase finalizando aqui o alisamento desse bolo. Ele já tá lisinho. Olha pra vocês verem o quanto ficou lisinho. Tá dando pra ver bem, filha? Tá. Abaixa mais. Tá dando pra ver. Gente, tá lisinho. Agora eu vou quebrar as quinas, vou fazer as quinas. Porque esse bolo de hoje, ele vai ser quinado. Vou fazer um trabalho de bico aqui em cima também, certo? Vou tentar fazer um pouco mais pro meio da mesa, pra ver se vocês conseguem ver melhor o que eu estou fazendo. Filha, pega o papel toalha pra mamãe. Vou pegar um papel toalha, gente, porque nessa parte de quinar o bolo, a gente tem que manter a espátula limpa. Sempre eu pego uns três, quatro folhas de papel toalha assim, pra me poder ir limpando a espátula. Dobre ela assim, né? Sempre começa na parte de trás do bolo. Tudo que você vai fazer, pintura, bico, quina, tudo. Então, eu vou com a minha espátula pequena, eu gosto dessa espátula pequena, pra fazer as quinas, angulada também. E a minha mão tem que manter muito leve, viu, gente? A mão muito leve mesmo, de fora até o meio, com bastante delicadeza. De fora até o meio. Nessa hora, vocês que é iniciante, tem que ter muita concentração. É, procurem trabalhar em ambiente caladinho, que isso facilita pra vocês decorar com mais tranquilidade. Olha, eu não sei, porque eu costumo colocar todos os meus bolos e não dar bolha. Agora, se deu bolha, é por conta do seu chantininho. Porque você não passou corretamente, às vezes não tava hidratado corretamente. Não é por conta que você colocou no congelador, não. Isso eu posso te garantir com certeza. Pessoal, de fora até o meio, tá bom? Não puxa até muito na beirada. Vou ensinar pra vocês aqui uma técnica também, de alisamento do topo, que eu faço em todos os meus bolos lisos em cima. Tá dando, tá vendo? Mais ou menos, pelo menos, filha? Tá? Vou limpando, reparem que toda vez que eu passo a espátula, eu limpo a espátula. A espátula tem que tá limpinha pra você passar, porque senão a quina fica mal feita. Mãozinha super leve. Tem quantas pessoas, filha? Pessoal, quem chegou agora, compartilha pra mim essa live. Isso aí, gente. Se não compartilhar, se não compartilhar, não vai ficar salva, gente. Isso aí, tem que compartilhar. Tem gente que tá falando que tá compartilhando, mas tem muita gente que não tá compartilhando, não. É mesmo, todo mundo tem que compartilhar, senão vai ficar salva, não, viu, gente? Ontem eu fui boazinha com quem tava na minha live, eu não ia deixar salva, e acabou que no final, como teve muita gente que compartilhou, e compartilhou muito o que eu vi depois, aí eu deixei salva. Por isso. Gente, pra quem quer tirar os comentários, é só vocês clicarem na tela ou lastarem pro lado que sai. Isso aí. Fábio da Silva falou, quero comprar uma batedeira, não sei qual comprar. A Arno, eu indico você comprar a sua primeira batedeira da Arno, tá bom? Gente, tá retinho o meu topo, vou só tirar essa barbinha aqui de baixo, aqui, ó. Bissandra perguntou, esse bolo vai pra congelador, já tá pronto a esperar do cliente? Esse? Não. Esse bolo é de isopor. Gente, olha, tá lisinho e quinado. Agora, eu vou esquentar um copo com água, tá bom? Ferver, esquentar não, disse errado. Ferver mesmo. Eu vou colocar no meu micro-ondas, já tá ali dentro, vou colocar dois minutos, pra ela ficar em fervura mesmo, porque eu quero a água fervendo. E já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei dois minutinhos, tá bom? Pra ela ficar bem fervendo. Quando terminar lá, eu vou pegar essa espátula pequena, vou molhar dentro, e vou secar no papel toalha. Tem que ser seca, seco e passo em cima do bolo, pra dar aquele efeito lisinho, lisinho e tipo espelhado. Fica lindo, fica maravilhoso. Só esperar os dois minutinhos lá, e vocês vão compartilhando enquanto isso, viu, gente? Bastante gente, claro que compartilhou, tá compartilhando. Então, pessoal, quem chegou depois, se chegou alguém novato, que ainda não sabe do meu curso online, vai ser dia 14 agora, que vai ser lançado, tá bom? É um curso online completíssimo, de massas, recheios, quatro bônus pra vocês, gente, bônus maravilhoso, e-book de receita de bônus, meu novo e-book de receita, vai de bônus, tem massa red velvet, tem massa manteigada, é tudo curso em videoaula, viu, gente? Curso completo, filmando de cima, filmando de frente, vocês vão ver todos os detalhes do curso. Então, assim, é realmente pra vocês aprender. Então, se tiver alguém que ainda não sabe, o link tá na minha biografia, só você ir lá, que você vai estar entrando no meu grupo suporte, desculpa, grupo suporte não, no meu grupo VIP, que são só pras pessoas que estão lá, que vão comprar o curso, com desconto exclusivo, tá bom, gente? O valor já tá ótimo, e ainda quem tiver lá, vai comprar com valor melhor ainda. Tá quase terminando ali. Esse fio aqui tá enrolando aqui nos meus packs e tudo. Você tem que pôr antes de passar o chantininho, o seu bolo recheado dentro da sua forma, não sei se você prensa na forma, se você prensa no acetato, mas da forma que você prensar, você vai levar ele pro seu congelador recheado. Você vai tirar ele na hora de você decorar. Vânia Martins perguntou se o curso é pela Hotmart. Isso, Vânia, o curso é tudo arrumadinho pela Hotmart, tá bom? Vocês vão ganhar certificado, tudo arrumadinho. Não sei, pessoal, todo mundo vai lá e já entra no grupo VIP, gente. Se não entrar no grupo VIP, não vai conseguir comprar com desconto especial, não. Filha, tá dando pra ver o copo? Tá. Gente, olha como que eu faço. Eu molho a espátula bem quente, seco ela aqui no papel e passo no meu bolo, com muita delicadeza, com a mão muito leve. Molho de novo. Tem que molhar toda hora, viu? Porque ela esfria. Francieli perguntou, os seus vídeos do curso, João, vai ser enviados por onde? É pela Hotmart, tá bom? Então, você comprando na quarta-feira, quando abrir o carrinho às 9 horas da manhã, vai ser tudo pela Hotmart. Você vai assistir pela plataforma da Hotmart. A minha equipe disponibiliza o link pra você estar entrando lá e ter acesso quando você quiser. Tudo automático. Você fez a compra, se for no cartão de crédito, na hora é liberado, só no boleto que não é liberado na hora. Tem que esperar compensar. Eu acho que é dois a três dias pra compensar no boleto. Mas no cartão de crédito é automático. Isso aí, gente. Se você ainda não entrou no grupo VIP, já entra, gente. Tem o link na bio e tem o link nos esportes. Isso aí, gente. Tá vagas limitadas. Tá enchendo o sétimo grupo já e minha equipe não autorizou a abrir mais. Porque senão vai ficar muito difícil pra me dar suporte pra todos. A gente não quer pegar uma turma muito grande no primeiro lançamento. Gente, pronto. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Ficou bem lisinho em cima. Agora eu vou fazer o trabalhinho de bica aqui. Eu vou pegar o meu chantininho. Peguei o que sobrou aqui. Eu acho que esse dá. Vou só pôr mais um pouquinho de leite condensado. Leite condensado eu tô usando piracanjuba. Mas vocês podem usar a italac da preferência de vocês. Em temperatura ambiente, viu, gente? O leite condensado. A Eliana Cates perguntou. Eu tenho um bolo e vou fazer ele com uma faixa de papel fotográfico. E acertado. O que eu coloco no bolo pra colar? Então, geralmente ele vai colar no seu chantininho, né? O chantininho vai ser a cola pro seu topo, né? Vou pôr mais um pouquinho de leite condensado. Gente, pra bico, o ponto do chantininho é mais molinho, tá bom? Pra espatulada é um ponto mais firme. Olha pra vocês verem o ponto pro bico. Você vai mexer ele bem rapidinho assim, ó. Vai puxar a colher e vai soltar esses rabinhos. Assim, ó. Tá vendo? Esses picos. É o que tá bem molinho, bem hidratadinho. Tem que mexer bem, bastante mesmo. Agora eu vou pegar o meu bico, que eu vou usar pra fazer a parte da decoração de cima. Esse bico aqui, gente, ele é o 22 da Wilton, certo? Ele é um bico de fazer mini rosetinhas que eu amo trabalhar com esse bico. Toda vez que eu tenho bolo de mini rosetas, de rosetinhas, eu uso ele. Vou pôr o chantininho aqui no saco, né? Gente, esse bolo tie-dye vai ficar lindo. Ele vai ser feito com os corantes fluorescentes, tá bom? Os corantes são fluorescentes. Vai ficar perfeito. Da Brilharte, da marca Brilharte. Isso aí, gente. Bora compartilhar pra mais gente ver. Isso aí, vamos compartilhar. Tirando o ar aqui do saco. Pessoal, agora eu vou fazer aqui em cima tipo umas rosetinhas bem coladinhas em volta só, tá bom? Sempre que vai fazer trabalho de bico, tira o ar do saco assim, espremendo pra sair o ar que fica aqui dentro pra não correr risco de estourar e estragar o seu trabalho. Oi, Fabiana, boa noite. Oi, boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Quem tá chegando, bora compartilhando, gente. Na live vai ficar salva, não, gente. Bora compartilhando. Francieli perguntou, Fábio, qual chantilly você está usando? Amélia. Amélia, eu só uso amélia, tá bom? Só uso amélia. Pronto, gente, eu fiz em cima assim, fazendo uma espiralzinha em cima, tipo umas rosetinhas coladas, tá bom? Bem facinho esse trabalhinho aqui de bico. Agora, vamos começar com a nossa pintura. Vou colocar o bolo pra cá um pouquinho só pra gente poder fazer as pinturas. Gente, eu vou usar esses corantes aqui, certo? Da Brilharte. São corantes fluorescentes. Eu tenho o violeta, tenho o verde, tenho o laranja, o amarelo e o pink. Eu vou usar todas essas cores, tá bom? Mostra um pra eles verem aí, filha. Gente, é a primeira vez que eu vou testar o fluorescente dessa marca, certo? Vou testar com vocês. Eu espero que fique lindo. Eu acho que vai ficar. Pessoal, vocês querem que tirem os comentários? É, tira agora pra pintar. Pessoal, a gente vai tirar os comentários pra vocês verem melhor a pintura. Vou precisar de um copo com água. Um copo com água. Você quer um copo? É, uma vasilhinha pra mim limpar a bombinha. Porque toda hora vai sujar. Porque é muito as cores. Gente, eu vou colocar aqui um pouquinho do laranja. Vou começar com laranja. Vou tampar aqui pra me chacoalhar pra me ver como que ficou a pigmentação. sacudir bastante. É muito importante sacudir bastante, viu, gente? Olha que lindo, gente. Ficou esse laranja. Perfeito. Sacudir bastante. Porque esse pozinho é um pouquinho grosso. Vou pegar a minha bombinha. Vou testar pra ver se ficou na pigmentação boa. É, o bolo tie-dye, gente, não tem movimento certo, viu? É movimentos aleatórios. Vou testar. Sempre eu testo na parte de trás. Porque se der um erro aqui, é mais fácil a gente consertar esse erro, certo? Tá bom já a cor. Gente, mas ficou lindo. Agora eu vou fazer movimentos aleatórios. Vou preencher todo branco colorido, certo? Vai ficar lindo. Olha esse laranja, gente. Tô apaixonada. Que perfeito esse laranja. Bombinha tá querendo entupir. Gente, eu amei esse laranja fluorescente. Não, tá? Eu vou chegar de perto pra eles verem daqui a pouquinho. Eu vou chegar de perto rapidinho pra eles verem. Tô dando uma reforçada aqui. Bombinha tá passando raiva. Gente, agora eu vou enxaguar esse copinho aqui, ó. Porque eu vou tá usando toda hora uma cor diferente. Então eu vou enxaguar aqui. Raiana, pega uma água fria pra mamãe. Joga essa quente fora. Porque senão vai... Não, pra mim, colocando aqui. Porque senão vai dar problema. Gente, vou fazer mais um pouquinho de outra cor agora. Vou colocar aqui um pouquinho de álcool de cereais. Só um minutinho. Vou pegar agora o rosa. Gente, eu vou chegar de perto e dizer que lindo. Olha que lindo que tá esse laranja fluorescente. Gente, vai ficar muito lindo esse bolo. Vocês ficam até o final comigo. Nossa, eu amei esse laranja fluorescente. Imagina os outros, hein, o rosa. Então, hum, vai ficar maravilhoso. Já vai compartilhando todo como pede, gente. Colocar um pouquinho do rosa. Limpar a tampinha aqui. Chacoalhar bem. Vamos testar, ver como que ficou a pigmentação. Vamos testar, ver como que ficou a pigmentação. Afasta um pouco a luz pra trás. Não, nem tanto, né, filha? Senão vai ficar pior. Essa bombinha tá entupindo. Eu vou ter que... Desentupir ela aqui com a água. Só um minutinho, gente. Essas bombinhas aqui, elas dão trabalho. Tem que tá trocando sempre. Porque senão... Vamos ver se melhora, né? Mexer com bolo colorido, gente. A gente suja a mão e suja tudo mesmo. É normal. E é movimentos aleatórios mesmo, viu, gente? Não precisa ter medo. Tipo, pensando, ah, vai ficar feio. Não precisa. Não precisa. Raião, você vai pegar outra bombinha. Não é essa bombinha que não tá boa. Dá outra. Essa daí. Essa bombinha, gente. Essas bombinhas pirraçam, gente. Tá me dando trabalho aqui. Me dá essa outra. Ver se essa aqui tá melhor, né? Porque ela tá querendo entupir. E aí? Pronto. Pronto. Agora eu vou com outra cor. Porque tem bastante cor pra gente usar ainda. Senão vai encher tudo só com uma. Vou lavar o copinho. Passo na água aqui, viu, gente? Porque pra mim usar ele de novo. Pra não misturar as cores. Agora eu vou pegar o verde. Cadê o lilás? O violeta, filha? Pega ele, senão eu vou esquecer. Vou pegar o verde. Nossa, essa cor florescente tá linda demais. Na câmera eu não tô vendo nada. Nada? Mas liga aí um pouquinho pra ver o que você tá falando, filha. Ativou os comentários, gente? Pra vocês me falarem se a imagem tá tão ruim. Porque a minha filha tá não vendo nada na câmera. Não tá, tá vendo? Tô falando as cores que não tá tão fazendo, entendeu? Tô checoalhando aqui o verde. Daqui a pouquinho eu vou chegar bem de perto pra vocês verem. E sabe que apertamos esse pó e não dá. Esse pó, ele é fluorescente. Ficou ralo, vou colocar mais verde. Faltou pó. Esse pó aqui, mostra pra eles, filha, de novo. É fluorescente da Brilharte, gente. Eu tô amando. Pessoalmente, tá fluorescente mesmo. Tá lindo. Na câmera, na câmera direito, mas é fluorescente, gente. Ele é fluorescente. Tem o Instagram deles aqui, viu, gente? Da Brilharte. Só vocês procurarem lá. Eles têm uns pó lindos. Uns glitter também. Tá focando? Tá focando? Não, coloca a mão, assim, ó, na frente. Vixe, vai colocar gente, viu, gente? Mas é da Brilharte. É da Brilharte. Pó fluorescente. Ele não é aveludado. Ele é o pó fluorescente. Pessoalmente, tá fluorescente. Gente, tá perfeita a cor pessoalmente. Depois eu tirar a foto, vocês verem direitinho como que ficou. Olha, eu não aconselho você fazer isso, mas se acontecer alguma coisa aí e não tiver como você decorar no dia, você pode decorar no dia, você pode decorar à noite para você entregar no outro dia. Mais importante, seu chantilinho tá super hidratado. Super hidratado. É muito importante. Pronto, agora eu vou com outra cor. Vou lavar o meu copinho de novo. Dá uma secadinha aqui com o guardanapo. Marce Lee perguntou qual tinha melhor, integral ou instantâneo? Então, os dois, tá bom? Você pode usar os dois. Se você não encontrar o instantâneo, você pode usar o integral. Dá o violeta aí, filha. Vou pôr violeta. Os dois são bons. Eu uso dos dois. Quando eu não encontro um, eu compro o outro. Vou pôr violeta agora. Vou chacoalhar aqui. Vou chacoalhar bastante. Vamos testar, ver se tá bom. Quantas pessoas tem, filha? 60. 60 pessoas? Bora compartilhar, gente. Isso aí. Ainda falta o amarelo, né? Falta o amarelo, né? Deixa um espacinho pro amarelo. Vai ficar lindo, calma, que vocês vão ver de pertinho. Vou agora fazer, finalizar com o amarelo. E depois eu vou finalizar com o toque especial aqui. Vou pegar o amarelo. Tem alguém novo chegando aí, gente? Se tiver, me fala. Gente, tem muita gente me chamando no PV, no direct e no WhatsApp, perguntando o e-book. Gente, o e-book não é mais vendido, tá bom? Eu não vendo mais meu e-book. Agora ele é conteúdo exclusivo somente pras pessoas que adquiriram o curso online. Então, assim, às vezes tem alguém aqui que me perguntou e eu não respondi, porque é muita gente que tá perguntando mesmo. Aí eu não consegui responder todos. Aí eu tô falando aqui, meu e-book não é mais vendido. Ele foi encerrado às vendas, já tem alguns dias. E agora ele é conteúdo exclusivo somente pras pessoas que adquiriram o curso online. Vamos ver como que vai ficar agora. Acho que eu vou colocar um pouquinho de pó. Ele tá bem ralo. Gente, quando você aplica no bolo e vê que escorreu e que a cor não tá pigmentada, você tem que colocar mais pó. Leora falou que é da Espanha. Seja bem-vinda, gente. Pessoas de tão longe na minha live, fico muito feliz, tá bom? Tô fazendo aqui um bolo tie-dye pra vocês. Com corantes fluorescentes, tá bom? Da Brilharte, a marca do corante que eu tô usando. Todos são da Brilharte. Checoalhar. Vou tomar um pouco de água aqui, gente, porque me deu uma sede. Tô sacudindo aqui pra dissolver, né? Que bom, meu. É corante em pó? Sim, é corante em pó. Vou pegar pra você ver. Mostra pra eles, filha. Aí, agora ficou pigmentado. Tava escorrendo. Aí, a gente vai preenchendo aonde tem espaço, viu, gente? Pra finalizar aqui. Aonde tem espaço, vamos preenchendo. Pinta tudo em cima também. Pinta tudo em cima também. Esse amarelo é lindo também, gente. Tá perfeito. Gente, ficou uma obra de arte esse bolo. Eu amei. Já mostro pra vocês de perto, pra vocês verem. Maravilhoso. Pronto, agora eu vou finalizar. Tô falando que tá maravilhoso, tá perfeito. Calma que vai vir o toque final agora, gente. Olha pra vocês verem. Ainda vai vir o toque final aqui agora que vai dar o tchan. Primeiro, eu vou limpar a sujeira antes de bater o pó final aqui. Vou limpando aqui com esse paninho aqui. Porque não pode deixar muito tempo, senão gruda. A parte de colorir acabou. Agora aqui eu vou fazer o toque final pra dar mais perfeição pra esse bolo. Sempre que limpar o cakeboarding, tem que ser com um paninho úmido, tá bom? Lava, passa de novo, pega um limpinho e passa, até ficar totalmente limpinho. Paninho úmido só o suficiente. SC, foi a primeira vez que eu compondo. Nossa, seja bem-vinda à minha live, SC. Compartilha pra mim, por favor. Se você ainda não me segue, me dá outro pano, filho. Olha a condição, tá sujo. Pegar outro paninho, gente, que esse aqui sujou todo. Seja bem-vinda, compartilha pra mim aí, você que chegou a primeira vez aqui. Me segue também, se você não me seguir ainda. Terminar de limpar aqui. Gente, limpar o pratinho, às vezes demora muito, tá? Então tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência, pode estragar o rodapé do bolo. Bem devagarzinho, concentrada no que tá fazendo. Gente, eu amei essas cores da Brilharte. Tô falando sério, de verdade. Vou mostrar pra vocês de pertinho o final. Gente, ficou um encanto. Ficou parecendo uma pintura, um quadro de pintura. Bem fluorescente mesmo, eu amei. Eu nunca tinha usado essas cores aqui da Brilharte. Só tinha usado dourados, glitter. Mas o fluorescente, eu acho que é uma linha nova também. Limpando aqui bem, limpadinho. Vocês estão compartilhando, pessoal? Quase finalizando aqui, já. Alessandra perguntou, como faz pra entrar no curso? Então, Alessandra, você tem que entrar no grupo VIP pra poder comprar com desconto exclusivo, tá bom? Somente as pessoas que estão no grupo VIP vão conseguir tá comprando na quarta-feira, no dia 14 agora. Semana que vem agora, né? Quarta-feira, com desconto exclusivo. Pra você entrar no grupo VIP, só você ir lá no meu Instagram, lá na minha biografia, tem um link abaixo que cai direto pra você entrar no grupo VIP, tá bom? Aí você coloca seu e-mail, seu telefone e já entra no grupo VIP na mesma hora. E as vagas estão limitadas, viu, gente? O sétimo grupo tá enchendo e minha equipe não vai abrir outro. Porque a gente quer fazer uma turma menor pra eu poder dar suporte pra vocês, todos iguais, tá bom? Cadê? Me dá esse outro paninho aqui pra me secar. Nossa, caiu o vidrinho aqui. Ai, faz uma bagunça, gente. Pintura faz bagunça mesmo. Tô só secando aqui, eu tava molhadinho. Pronto. Agora, gente, o que que eu vou fazer aqui? Me dá esse vidrinho. Esse vidrinho você tirou agora? Nesse vidrinho aqui, gente, tem pó cristal da Fab, tá bom? Eu ia pegar, mas a minha menina já tinha abrido pra minha bombinha, tava aqui. Pó cristal e não tem o pérola. Eu vou acrescentar um pouquinho desse pérola da Brilharte. Pó pérola, é um pó pérola normal. Eu vou acrescentar só um pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo. Porque... O 22 da Wilton pra fazer pitanga. Eu só faço rosetinha com ele. Vou colocar mais um pouquinho de pó cristal. Olha, vai ser um curso com as videoaulas tudo gravada, viu, gente? Muito bem gravada. É um curso que foi feito muito bem feito. Com muito carinho pra vocês. Foi gravado com duas câmeras. Uma câmera em cima e a outra câmera filmando de frente. Pra tá pegando todos os detalhes. Pra vocês aprenderem direitinho. E é pela plataforma da Hotmart. Tudo arrumadinho. Vocês vão ter certificado, certo? É pela plataforma da Hotmart mesmo. Vou balançar aqui um pouquinho. Gente, uma dica também pra vocês misturar esse pozinho cristal que é mais fácil de diluir. Vocês tampam o buraquinho aqui da bombinha, ó. E borrifa lá dentro. Aí vai misturar automaticamente. Tá vendo? Tampa e borrifa. Qual pó é esse cristal? O cristal tem. Eu tinha álcool de cereais aqui. Eu coloquei o pó cristal com um pouquinho de pó perolado da Brilharte. Agora eu tô borrifando aqui, ó. Pra dar o acabamento no nosso bolo. Não, o 22 eu não mexo nele, não. O 22 eu deixo da forma que ele vem de fábrica. Ele é lindo. Eu só faço rosetinha com ele. Gente, esse pozinho que eu tô batendo aqui é pra finalizar, pra unir as cores. Pra dar um contraste mais bonito ainda. SC, você não pode escrever. Então, SC, na minha biografia, aqui na capa do Instagram, tem o link. Você vai lá entrar no meu Instagram. Abaixo da minha biografia tem um link azul. Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai abrir uma página pra você. Pedindo pra você pôr seu e-mail e seu número de telefone. Aí lá também tem o botãozinho pra você clicar e entrar no grupo VIP pra compra do curso online, certo? Somente quem tiver lá vai comprar com desconto exclusivo. Na quarta-feira, 9 horas da manhã, vai ser aberto o carrinho de vendas. Isso aí, pessoal. As vargas são limitadas. Então, acabando. Acabando a live, você já corre lá e não se inscreve. Isso aí, gente. Tá quase fechando. Gente, tô batendo bastante. Porque eu amo esses pós pra finalizar o bolo, viu? Bato bastante que fica lindo. Gente, pronto. Ficou maravilhoso. Toma, filha. Pronto. Agora eu vou só tirar o excesso aqui do pózinho, que caiu aqui do grudado, e já mostro pra vocês. Sabor queijo, Flávio. Como você entrega esse bolo alto? Por quê? Então, no caso, esse aqui é um bolo de isopor, né? Geralmente, os meus bolos normais não são tão altos. São de 12 centímetros no máximo de altura. 12, 13, decorado. Eu entrego no cake board, o cliente busca, porque eu não faço entrega de bolo, viu, gente? Hoje em dia, eu não faço. Antigamente, eu fazia, né? Mais no início. Agora, os clientes buscam. Então, os clientes levam no cake board aberto. Eu não forneço caixa, tá bom? Gente, pronto. Vou tirar essa fita durex aqui, ó. Pra me pegar, pra vocês verem direitinho. Gente, ficou maravilhoso. Eu amei. Olha de pertinho pra vocês verem, gente. Tá dando pra ver, filha? Tá. Olha em cima. Tá focado ou não? Tá. Dá pra ver muito bem as cores. A cor. Gente, por câmera. Não vai dar pra vocês verem o que eu tô vendo pessoalmente. É uma tonalidade muito linda dessas cores fluorescentes. Ficou perfeita. Eu amei. Sim, gente. Dá pra vocês verem muito bem as cores, mas são cores mesmo. Não, fluorescente, filha. É quase a mesma coisa, né? Ai, gente. Então, gente. Foi isso daí. Fiz hoje o tie-dye com vocês. Eu amei. De verdade. A primeira vez que eu testei esses pó fluorescente da Brilharte. E eu amei. Nossa, quando eu olhei eles assim dentro do vidrinho, eu fiquei apaixonada. Eu pensei. Nossa, vai ficar lindo o bolo. Todo mundo hoje é o bolo. O bolo tá lindo, perfeito. Arrasou. Ficou lindo. Obrigada. Gente, fico feliz que vocês gostaram. Então, gente. Minha próxima live agora vai ser semana que vem, tá bom? Talvez eu faça uma live na terça-feira, tá bom? Na terça-feira. Ou na segunda, talvez. Eu vou ver direitinho como que vai ser. Na segunda ou na terça, eu vou fazer outra live. Tem alguma dúvida sobre o curso online? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Que vai ser lançado na próxima quarta-feira. Todo mundo tá lindo, tá perfeito. Todo mundo tá no chão. Assim, Gabriela, é melhor? Mais de pertinho? Ou não? Tampa? Não, tampa muito. Ah, tá. Então, gente. Ficou maravilhoso. Perfeito. Sim, por câmera. Perde a qualidade. Não dá pra você ver o que é realmente. Mas por foto. Eu vou tirar a fotinha assim que eu desligar aqui a live. E vou postar pra vocês, tá bom? Como assim? Que vem no vidrinho? É, deixa eu ver. Vem 5 gramas de pó no vidrinho, tá bom? Ele vem bem cheinho. Gente, rende bastante. Vem bem cheinho mesmo. Eu me lembro doceirinha, falou. É a primeira vez que vem esse live. Nossa, fico feliz que você conseguiu me encontrar. Não me larga mais não, hein? Me segue aqui no Instagram. Me segue no canal do YouTube. Que eu coloco vídeo de decoração no meu canal do YouTube, tá bom? Fica de olho aí. E também, gente. Eu vou passar por muito conteúdo pra vocês no meu ebook. Ah, no meu ebook. No meu Instagram daqui pra frente, tá bom? Vou passar por muito conteúdo interessante pra vocês. Então, vocês fiquem de olho aí. Grudadinho em mim. Não solta não, tá? Preciso de vocês perto de mim. Atenie Amanda Bones falou. Você ensina a fazer caixinha de vestígio. Gente, eu vou sim. Eu tô pensando em fazer uma live. Ensinando a fazer o caixinho de balão. Por quê? Porque há uns tempos atrás, eu fiz uma live decorando um bolo. E ensinei a fazer um caixinho de balão nessa live. Mas o que aconteceu com ela? Eu ia deixar ela salva no meu canal do YouTube, né? Aí, quando acabou a live, eu fui finalizar. E fui salvar a live no meu telefone pra me pôr no YouTube depois. O Instagram bugou bem na hora que eu ia salvar a minha live. E minha live perdeu. Não ficou salva. Aí, então, eu vou fazer outra live ensinando o caixinho do balão, tá bom? Eliana falou. Qual o valor do fluxo? Então, Eliana, eu posso te adiantar por enquanto que vai ser um valor muito em conta, tá bom? Muito em conta mesmo. Eu coloquei um valor muito acessível pra estar ajudando vocês nessa pandemia. Porque as coisas estão difíceis pra todo mundo, né? E a gente precisa de um curso pra gente se profissionalizar na área. Porque se a gente for tentar sozinha, gente, a gente sofre muito. A gente quebra a cabeça. É muito choro. É muita perca de sono. Quando a gente tenta fazer uma coisa sozinha. Quando você faz um curso, você vai ter ali um caminho pra você guiar. Uma meta pra você seguir, né? Uma linha. É uma trajetória pra você seguir. Então, fica muito mais fácil quando você faz um curso online. Sozinha, a gente sofre muito aprender sozinha. Por isso que tá um preço em conta. E o valor do curso vai ser falado pela minha equipe essa semana lá no grupo VIP, tá bom? Só quem tá lá vai saber o valor. O valor vai ser anunciado lá dentro do grupo. Você tem que entrar lá pra conseguir comprar com o valor promocional, com desconto exclusivo. E pra saber o valor também. Eliana Kate Design falou, como é o nome do canal do YouTube? Gente, o nome do canal do YouTube é arroba um sonho de bolsa Bielo Ferreira. Gente, tem o link na bio. Não, na biografia tirou esses dias, filha. O link tirou pra deixar só o link do curso online por esses dias, pelo menos, que vai ser o meu lançamento. Antes tinha o link na biografia do YouTube. Mas só vocês lá no YouTube pesquisar. Lá tem a minha foto, tem tudo. Vocês vão me achar. Sim, gente. Arroba um sonho de bolsa Bielo Ferreira. Vai lá e se inscreve. A gente tá saindo de todos os dias, gente. Isso daí, gente. E pra quem não tava na minha live ontem, quando eu falei na minha live, é que foi mudado o meu nome do Instagram, tá bom? Porque eu e minha equipe decidimos que é melhor mudar o nome, né, pro meu crescimento. Então, assim, agora não é um sonho de bolo mais no Instagram. Nas outras redes sociais eu vou mudar também, mas por enquanto ainda tá um sonho de bolo nas outras redes sociais. No meu grupo do Facebook ainda tá um sonho de bolo. E só o Instagram que mudou por enquanto. Então, meu novo nome no Instagram é Fab Cake Design Oficial, certo? Fab com I. Não é Fab com bemudo, não. CM Cake Design Oficial, desculpa, acabei de chegar. Você colorei com amelina líquida ou pó moldado? Ah, não. Você chegou só agora? Eu não acredito. É novato aqui? Capaz que é, né? Então, gente. Eu usei... Vou pegar pra você ver. Eu usei esse pozinho da Brilharte, tá bom? Ele é pó fluorescente. Ele é um pozinho fluorescente da Brilharte. Tá dando pra ver, filha? Tá focado ou não? Ele é um pó fluorescente da Brilharte, certo? Todas as cores eu usei dessa marca, da Brilharte. São os pós fluorescentes deles. Chequei na bolsa, eu tenho muitas confeiteiras oferecendo cursos, mas os preços bem altos. Nessa pandemia tá difícil, eu preciso do seu curso. Já sou sua aluna, eu enxergo. Justamente, gente. Hoje em dia, as confeiteiras tá pedindo muito alto nos cursos, né? E por isso que eu resolvi fazer um diferencial, pra tá ajudando aí quem tem a sorte de me conhecer, de ter o acesso, vai tá conseguindo comprar um curso pra poder tá ajudando vocês aí com um valor muito acessível. E vocês não vão poder dividir no cartão. Então, assim, se vocês tiverem cartão de crédito, deixe o cartão preparado aí já que vocês vão poder dividir no cartão. E vai ser um valor muito em conta mesmo, gente. E é preciso fazer um curso mesmo, viu, gente? Porque senão, é muita dor de cabeça, é muita perca de sono. A gente tentar fazer tudo sozinha, sem instrução, a gente sofre muito. Eu falo porque quando eu comecei, eu sofri muito. Se eu tivesse feito curso no inicinho, quando eu comecei na confeitaria, eu tinha chegado aonde eu cheguei hoje, bem mais rápido. Minha caminhada tinha sido bem melhor, eu tinha sofrido menos, é menos choro, menos dor de cabeça, menos tudo. Mais alguma dúvida? Davi Ana perguntou, Fabiana, boa noite, cheguei agora, a live vai ficar só? Boa noite, Davi Ana, você chegou no final da live. Olha o bolo que eu fiz lindo, tie-dye, usei os corantes fluorescentes da Brilharte. Então, eu vou deixar ela salva sim, tá bom? Aqui no meu Instagram, certo? Você pode ver depois. Pra você que chegou agora, não sei se você já me segue, se você é minha seguidora. Se você não me segue ainda, eu vou falar pra você do lançamento do meu curso online, que vai ser dia 14 agora, semana que vem, certo? Se você tiver interesse, na minha biografia tem o link pra você estar entrando no grupo VIP, pra estar comprando o curso com valor exclusivo, somente pras pessoas que estiver no grupo VIP, tá bom? Tem que estar lá pra comprar com desconto. Janete falou, boa noite, cheguei agora. Ah não, Janete, sério, agora minha live já acabou de acabar, decorei já o bolinho, agora eu tô dando só as explicações aqui finais. Seja bem-vinda, de qualquer forma, vai ficar salva, você pode ver depois, tá bom? Tá bom? Mais alguma dúvida? Quantas pessoas ainda tem? 40. Então, gente, eu vou encerrar então, porque eu acho que todo mundo tem mais dúvida, não, filha? Então, eu vou encerrar então. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração, façam aí depois, tá bom? Se você não tiver esse corante, você pode fazer com corante líquido, não vai dar esse efeito que deu o meu, mas vai ficar um tie-dye bonito, aqueles corantes líquidos, eles são bem baratinhos, sabe? Faz da maneira que eu fiz aqui, dilui um pouquinho de álcool cereais, bem pouquinho, coloca umas gotinhas de corante líquido e borrifa, fica perfeito. Então, gente, até segunda ou terça-feira, eu estarei anunciando o dia que vai ser a live, se vai ser na segunda ou na terça, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana, uma boa noite a todos, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.